A TIA NA MAI QUALO BANDIDA A TIA NA MAI QUALO BANDIDA BAJI VELELO BANIDA Wona kuwanya irrespetu ki mu Uncha joyori wa kuwani Kulu meungwe wa kwa la cena Wanya ya non gombile Kulu meungwe wa kwa la cena Wanya ya non gombile A TIA NA MAI QUALO BANDIDA BAJI VELELO BANIDA A TIA NA MAI QUALO BANDIDA Isso é verdade, são coisas que acontecem na minha zona Sabe quem? Herdei 12 com o vosso diretor Spinox No mercado No bar que estou ASEANAMIGUALU bandida Vai de vela lupa em gê 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 Forta Bras Jiga Tyler, Kingy Floyd War Lizzy Perdei 12 com o vosso diretor Cota rompeca Nihalas em New York Hino de mim é que viri culo na nini pecha Cahini é sapahe Pô se cheque nê tu Putu na semento Zeti meni wame sinku Chiri môni Putu doshki nho Karioka ASEANAMIGUALU bandida Vai de vela lupa em gê 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 Mareza la mazinyo Mirek tozaie Yereka taito mahore O panahala E dedozo mpashi kuluna